Ajo um termos, oh meninos, nosso bom tesouro lá nos céus de amor Onde habita nosso mestre e o pai eterno, nosso criador Ajo temos um tesouro eterno, onde habita nosso Deus superno Nos céus os bem jamais se acabarão Ricos das eternas bênçãos e dos dons celestes que nos vem de Deus Caminhemos nas veredas da justiça eterna que nos leva aos céus Ajo temos um tesouro eterno, onde habita nosso Deus superno Nos céus os bem jamais se acabarão Ao sairmos deste mundo, tudo deixaremos, tudo o fim dará O tesouro ajuntado na eterna glória sempre durará Ajo temos um tesouro eterno, onde habita nosso Deus superno Nos céus os bem jamais se acabarão O tesouro eterno, onde habita nosso Deus superno